E nós estamos na primavera dos museus. O projeto do Ministério da Cultura quer incentivar a população a frequentar espaços culturais. E aqui na PUC uma opção é o museu que fica na Praça Universitária. Interativo, dinâmico, o Museu PUC é uma excelente opção de lazer e aprendizado. Dividido em três espaços, ele resgata a história da PUC-Iguaia desde sua criação até os dias atuais. O visitante tem a oportunidade de ver como a instituição cresceu e evoluiu nos últimos anos. Ele resgata a história da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mas também apresenta o seu perfil atual. E isso tudo contextualizando a atuação da PUC no desenvolvimento educacional, sociocultural, não só do Estado de Goiás, mas do Brasil Central, do centro-oeste do país. O visitante pode interagir com os painéis, isso através de recursos audiovisuais e multimídia. E o visitante não fica apenas conhecendo a história da PUC, mas também as ações da PUC por meio da graduação, da pós-graduação, da pesquisa e extensão. Foi inaugurada em maio de 2014. De lá para cá, milhares de visitantes já conheceram um pouco mais da universidade e também da importância da PUC-Iguaia para o Estado e para o Brasil. Pode ser visitado não só pelos estudantes da instituição. O museu é aberto para toda a comunidade. Eles conheçam, que possam vir visitar. Estamos tentando organizar também um acervo voltado para a história, não só da Pontifícia Universidade Católica, mas da educação em Goiás. Entrevistando pessoas, gravando depoimentos sobre a atuação da igreja na educação em Goiás e da PUC, a partir de sua fundação. Para agendar uma visita é muito fácil. Elas podem ser em grupos ou individuais e devem ser marcadas pelos telefones 3946 1143 ou 3946 1077. O Museu PUC fica na área 3 da instituição, na praça universitária. E vale a pena conhecer, viu pessoal? E vale a pena conhecer, viu pessoal?